Brigham The Horizon é uma banda britânica formada em 2003. Na época ela era composta por Oliver Sykes nos vocais e keyboards, Lee Malha na guitarra solo, Kurtz Ward na guitarra base, Matt Keane no baixo e Matt Nichols na bateria. Sua primeira formação era tipo um deathcore com os breakdowns. De início eles ensaiavam em casa mesmo, e foi em uma das reuniões em casa que eles tiraram o nome da banda. Foi do filme Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, quando o capitão Jack Sparrow diz, traga-me aquele horizonte. Aí eles só ajeitaram um pouquinho a frase e deixaram assim o nome da banda. A mãe do Oliver Sykes já disse em algumas entrevistas que ela mesma ficava brava quando o Oliver saia berrando pela casa. A primeira demo do BMTH saiu em 2003, o nome dela é The Bredon Sessions. Ela tinha três faixas e uma delas futuramente teria uma videogravação. Em 2004 eles lançaram o primeiro app, ele continha mais ou menos umas quatro faixas e foi lançado pela M-Tap Records. Em 2005 a banda realizou vários shows e tours locais, e em 2006, um ano depois, eles lançaram seu primeiro álbum, que se chama Culture Blessing. O álbum continha dez faixas e foi lançado pela Visible Noise. E nesse mesmo ano eles ganharam o prêmio de revelação britânica de 2006, pela Karang. Nesse meio tempo entre shows e turnês, e o próximo álbum que seria lançado em 2008, Oliver entra em uma briga com a justiça. Oliver foi acusado de agredir e urinar na cara de uma fã depois dela ter recusado transar com ele. Porém, isso é outro assunto, mas se vocês quiserem saber o que aconteceu no final, deixem aí nos comentários que a gente vai fazendo curiosidades. Em setembro de 2008 eles lançaram um álbum que foi considerado, e é considerado até hoje, o melhor álbum de todos os tempos do Brick Me The Horizon. O nome do álbum é Suicide Season, e eles tinham uma pegada um pouquinho mais metalcore. O álbum contém dez faixas, e dessas dez, três têm videogravações. Mais ou menos no mesmo ano, durante uma turnê do Brick Me The Horizon com Architects, eles filmam uma briga entre o Oliver e o Sam Carter. Depois de postarem um vídeo na internet, cada fã de cada banda ficou revoltado com a banda oponente, ou do outro lado, ou que brigou, ou que bateu, ou que apanhou, não sei como é que eu devia dizer isso, mas é isso aí que vocês entenderam. E no caso, quem era fã das duas bandas ficou no meio do fogo cruzado, porque não dá pra escolher só um lado. Se é fã das duas bandas, você não vai ficar defendendo só um, é lógico. Mas acabou que era tudo uma brincadeira dos meninos da banda, e depois eles disseram que as duas bandas são muito amigas, e que eles sempre foram amigos e sempre vão ser amigos. Em 2009, o guitarrista Kurt Swartz dá adeus ao Brick Me The Horizon, e quem entra em seu lugar é o guitarrista Dan Hobotan. Dan também fica por muito pouco tempo no BMTH, e quando ele sai, quem entra é o guitarrista Jonah Winofen. Ele entra como guitarrista de base e vocal de apoio. Em 2009, a banda anunciou que iria lançar um novo álbum. Em 2010, um ano depois, eles lançaram um álbum que se chama Esse Nome Gigante que tá aparecendo aí na tela que eu não sei pronunciar. Oliver Sykes disse que todas as letras das músicas do álbum foram escritas por ele. Esse álbum foi o maior estouro de vendas do Brick Me The Horizon, vendendo 20 mil cópias na primeira semana, todas nos Estados Unidos. O nome do álbum foi tirado da primeira faixa dele que se chama Crucif Me. Esse álbum ganhou o prêmio de melhor álbum pela Kering Award. E em 2012, eles lançaram um EP que era meio que um remix de algumas músicas antigas deles. O EP se chama The Shield of Sessions. O ano seguinte foi marcado por duas datas-chave na história do BMTH. A saída do Jonah, o guitarrista, e o novo álbum Semternal. Oliver já disse em várias entrevistas que esse álbum fala do que ele estava vivendo naquela época. Então esse foi um ponto de uma mudança total no Brick Me The Horizon. Mas mesmo com tantas mudanças, eles ainda conseguiram ganhar o prêmio de melhor álbum, de novo. Em 2013, o vocalista da banda Sleep With Sirens, Kellen Quinn, fez uma promoção no qual os fãs pagavam um certo preço pra poder entrar no camarim e passar meio que um certo tempo com ele e com a banda antes dos shows, pra poder tirar fotos e conversar com eles e tudo mais. Oliver não gostou nada da situação e achou muito desonesto da parte do Kellen. Então ele mandou uma indireta pra ele no Twitter. No tweet, ele dizia que na próxima tour do BMTH, todos os fãs poderiam tirar fotos com ele e passar o tempo que eles quisessem que Oliver não ia cobrar nada. Ele terminou o tweet ofendendo o vocalista Kellen Quinn, é lógico que indiretamente. O vocalista Kellen Quinn ainda respondeu esse tweet de uma forma indireta também. Ele disse que se o Oliver não quisesse comparecer a esse tipo de promoção, era só ele não pagar. Isso não teve meio que um contexto, nem de um começo, nem de um fim. Mas eu quis deixar aí só pra vocês ficarem sabendo que eu acho meio difícil ter uma participação do Oliver em uma música do Sleep With Sirens. Ou uma participação do Kellen em uma música do BMTH. Só acho né, depois disso aí vai saber. E nesse mesmo ano de 2013, eles ganharam o prêmio de melhor banda britânica de 2013. No ano seguinte, em 2014, eles lançaram o single Drown, que ganhou o prêmio pela Kellen Award de melhor single. Eu discordo. Eles ganharam também o prêmio de melhor álbum do ano com o Sempternal e ganharam também o prêmio de melhor banda internacional, todos pela Alternative Press. Eu discordo novamente. Foi mal gente, eu acho que eu tô tossindo um pouco hoje, não sei o que que tá acontecendo. O single Drown também foi regravado no DVD Live H1 Blame. E ele também foi lançado no álbum Tats the Spirit. Esse EP foi gravado no Stadion Blame e foi lançado no dia 22 de junho. Nesse show, eles tocaram 16 músicas. Inclusive, foi o último show que eles tocaram a música Prefer Place. No mesmo ano, o vídeo da música Drown ganhou o prêmio de melhor vídeo pela Alternative Press. E também lançaram o álbum Tats the Spirit. E ganharam o prêmio de melhor banda britânica de 2015 pela Keren. Atualmente, eles estão finalizando um turnê pela Alemanha e logo em seguida eles vão pra Suíça. Então é isso aí galera, esse foi mais um Biofocografia. Se você gostou e quer ficar ligado nos próximos conteúdos do canal, é só você se inscrever. Já aproveita e deixa um like aí também pra ajudar a gente. Divulga pra todos os seus amigos, pra sua mãe, pra sua avó, pro seu cachorro. Mostra pra todo mundo e pede pra todo mundo dar like pra ajudar a gente. Já aproveita também e dá uma passada no canal Ensineando TV e no canal Hand Fontes, que são um dos melhores canais do YouTube. Valeu e até a próxima!